Ah não, olha isso aqui, vai dar pra ver. Ah lá, o cachorro ficou, até o cachorro gosta de bola em Belo Horizonte. Eu só quero mostrar uma coisinha antes do Natal ir pra lá. Ah, como eu amo isso, me dá outra beijoca apaixonada, daquelas avassaladoras, filho, só uma avassaladoras mento na mamãe. Olha lá que coisinha, não, eu vou filmar só ele agora, olha aqui tudo. Com queijo é sonora. Ei, que alegria, eu adoro essa pracinha da Assembleia. Então eu venho aqui, eu fico mega happy, porque que muito, muito, muito lindo, muito lindo. E essa bola, não, olha isso, o Eric deu um chutão na bola e alguém compartilhou dessa ideia. E aí uns adultos ficaram chutando com ele e enquanto isso, Tatá tá andando de bicicleta ali. Olha lá o Tatá ali andando de bicicleta com ele. Então assim, adorando mesmo. Aqui eu não sei como é que é, no outro lugar, mas aqui em Belo Horizonte, aqui. Rolou uma bola perto do pé, a pessoa já é tomada de uma alegria e fica ali por conta da bola. Adulto, criança, menino, menina, homem, mulher. Ah não, olha isso aqui, vai dar pra ver. Ah lá, o cachorro ficou. Passa de bola em Belo Horizonte. Só pra registrar esse momento do lindo apaixonado se descobrindo como Neymar, sei lá. Fala aí, Neymar. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Eu ia falar Renato Miguel. Nada vi, eu sou 22 nomes. Voltando. Eu tô na pracinha da Assembleia com o Eric e o Tatá, tá uma delícia. Mãe, quando você vier aqui, nós vamos na pracinha, lembra disso? Eu tô esperando você vir. Olha a minha camiseta, não sei se vai dar pra eu ver. Pra vocês verem. É a do Eric. É o Eric que ele ganhou de uma tia dele, só que ficou super justa pra ele. E aí ele me deu a camiseta e eu uso. Não costumo usar pra sair assim não. Mas hoje tá um ventinho mais friozinho e eu pus por cima. Mas ela brilha no escuro, super legal. E o Tatá tem uma blusinha que ganhou da tia Tia que brilha no escuro. Mas voltando. Tamo na pracinha. O Eric e o Tatá tão lá. No fundo eles começam agora, ali eles vão pra chutar bola. E o legal dessa pracinha da Assembleia é que aqui as crianças pequenininhas estão brincando. Tem aqui, porque mais as crianças pequenas, médias, brincando. Tem aquele negocinho de escalar. Aqui tá o balancinho, balanção. Ali é o balancinho. Pra lá tem o escorregador ou escorrega, não sei como é que fala, né? E pra Goste Pé é escorregador. E lá do outro lado, depois eu vou de lá, tem uma pracinha que teoricamente é pros meninos maiores. Mas a gente brinca lá com o Tatá. Ele desfruta muito. O Gugu quando veio aqui, eles foram lá, brincaram bastante. E tem a área da bike. Aí eu vou mostrar um pouquinho a pracinha linda, a coisa mais linda. Ah, como eu amo isso. Me dá outra beijoca apaixonada, daquelas avassaladoras, filho. Só um avassaladoramento na mamãe. Pra eu ficar bem feliz aqui. Cadê? Vem cá, ó. Nada? Fofo, fala pra ele me dar um beijo apaixonado, avassalador. Nada de coação infantil, mas tudo bem. Me dá um beijo. Sou lindo. Eu te amo. Gostoso? É isso, amor de mãe, meu filho. Às vezes a gente precisa do apoio do pai pra poder ganhar. Oi, eu tô com mania de segurar aqui. De ganhar um beijinho. Mas vale. No fim, eu recebi o beijinho. E aqui eu tô... Olha só esses vermelhinhos aqui. Não sei o que que é. Aqui nós temos um pai correndo atrás de uma bola. E aqui nós temos uma criança que chuta a bola, para! Mas uma coisa que eu tô muito apaixonada. Nós estamos, né? Eric e eu e o Tata. Que é essa bicicleta do Tata. Eu não sei se é Nator, né? N-A-T-H-O-R, Nator. Ou se é Nator. É uma bicicleta intermediária essa. Primeiro nós compramos essa da Nator, ou da Nator, sem pedal. Ah, igual é? E era pra criança pequenininha. Agora a Tata tem essa, que é a intermediária. Mas ela já é com pedal sem rodinha. Ele tem três anos e ele já anda sem rodinha. Nunca pôs rodinha. Essa que é a vantagem. Então fica a dica mesmo pra criança começar sem pedal. Porque só treina o equilíbrio. Então ele fica empurrando com os pezinhos. Tata ficou assim, mais ou menos um ano e meio com ela. Ele tinha um pouquinho menos de dois anos e até três anos. Três anos e três meses ele ficou com ela. Depois disso nós passamos pra essa intermediária, que ainda não é a grandona. Mas ela é perfeita pra ele. Então ela tem o guidão mais alto. Muito legal. Vale muito a pena. É da Nator. Ou Nator, né? Não sei. Quem souber como é que pronuncia, me conta aí. Mas ela é mara. Maravilhosa. Então nós estamos super felizes com ela. Mãe, você tem que vir aqui pra você explorar essa pracinha da Assembleia. Coisa mais legal do mundo. E olha, deixa eu usar o capacetinho. Que gracinha. Não, olha isso. Esse é tamanho. Oi, não. Eu estou chupando. Coisa mais fofa do mundo, mãe. Eu só quero mostrar uma coisinha antes do Natal ir pra lá. Essa é a Nator. O Nator. Que eu falei. Que intermediária. É essa daqui. Não, olha que bonitinho. O guidãozinho dela. O guidãozinho ou guidãozinho fofo? É o guidão, né? Sei lá. Sei lá. Essa aqui, olha como que é altinho. Ele é altinho. Quer ver? Eu não sei se vai dar. Deixa eu tentar pôr aqui pra poder mostrar como que ele fica diferente. É muito legal. Dá uma segurança pra criança. Aqui, olha. Fica no peitinho dele, assim, na altura do peitinho dele. É muito legal. Filho, vai lá aqui, olha. Quer ver? Olha que gracinha. Como é que fica alto no peitinho dele. Olha lá. É isso mesmo, amor. Vai lá. Sem rodinha. Vamos lá. Mãe, três anos. Olha se eu posso com isso. Vai lá. One, two, three, go. Viu que bonitinho? Saindo já assim. E é isso. Então, você fala aí pra suas amigas que eu super acho que vale a pena. Hashtag fica a dica. Ele ficou num tamanho ótimo pra ela. Então, eles pensaram em tudo. É um investimento. Dura menos tempo, sim. Mas dá uma independência, uma autonomia, uma segurança pra criança que não tem igual. A gente já adorou. Agora o capacete, eu não lembro a marca. Eu lembro que você me pediu pra falar qual que era a marca pra você sugerir. Olha lá que coisinha. Não, eu vou filmar só ele agora. Olha aqui tudo. Vai lá, Toco. Delicinha da mamãe. Olha aqui que gatão esse meu marido. Esse jogador de basquete é meu marido. Olinda, você é jogador de basquete, é? Eu sou. Dá um show. Olha aí, gente. Desimpressionada. Como é que chama? Você vai jogar? Como chama aquele negócio dos Estados Unidos? NBA? NBA. É isso mesmo. Cara, são muito ruinsinhos pra mim. E baixos, né, pra você? São baixos. São baixos, entendi. Tá certo. Linda que... São dois metros mais alto do mesmo. Que dois metros? Um moço perto de palma, aliás. Ah, é mesmo? Que daqui a pouco deve começar aí. Como que ele chama? Dois metros. Dois metros é o palhacinho daqui da... Da... Pracinha da Assembleia. Forco. Mãe, tô aqui nesse pedacinho da pracinha. Eu tô com a câmera frontal. O Eric é contra a câmera frontal porque ele acha que você não vai ver nada. Mas eu acho que você vai ver um pouco. Pode ficar 100%, mas aqui não é nada profissa. Eu estou só te mostrando mesmo pra saber aqui. É porque ali na pracinha do lado de lá, tava assim, de mãe, de pai, de cachorro, de gato. Não, gato não tinha não. Mas de muita gente eu fico assim, meio, sei lá, sem jeito de filmar lá. Mas eu ainda chego lá. Como te falei isso, eu melhorei muito já, né? Mas aqui, do lado de... A pracinha aqui, então o que que tem? Do lado de cá e do lado de lá? Eu vou te mostrar já já. Mas tem muita coisa gostosa. Tem coisa boa de... Ai, que bonitinho, correndo cachorrinho. Que fofo aqui atrás. Tem coisa boa pra comer. Tem coisa pra brincar. Tem pessoas legais. Tem diversão desse palhaço Dois Bertos. Tem sombra, tem sol, tem área pra skate, área pra andar de bike, patins. Tem área pra criança menores, pras crianças maiores. Tem área pros cachorrinhos. Ai, pra fazer piquenique. Que é uma delícia. Tá bom? Então, um beijo na minha câmera frontal. Aqui, duas coisas. Uma é que eu quero te falar do meu óculos. Eu esqueci... Você me perguntou, filha, que óculos que é esse quadradão? Primeiro que eu nem achava que ele fosse esse quadradão. Eu só tenho ele agora. Eu comprei nó antes do Tatá Nascer. Porque com criança eu falei, ah, vou usar um óculos bem sossegado. Mas eu, na verdade, eu amei esse óculos. Ele é super bom. Respondendo que vocês tinham me perguntado esse óculos pretão. Eu vi, eu vi. O Tatá subiu na bike e o shortinho dele ficou preso. Ele desce, abre as perninhas e vai, tipo, tirando o short. A gente é muito engraçado. A criança era... Ai, filho, como eu te amo. É muito engraçado. Ele só para e vai lá e puxa o short lá. Ah, bermudona. Mas ele fica parado assim. Parece quando desce do cavalo. No meio da praça. No meio mesmo. Aqui, só tinha ele. Eu não filmei porque não precisava. Mas aqui, isso é uma coisa. E a outra coisa que eu ia te falar... Que eu esqueci. O que é que eu ia... Ah, que aqui também tem pula-pula. Brinquedo inflável gigante em algumas épocas. E ainda carrinhos para as crianças alugarem. Meu cabelo está de gel, tá? Só para saber. Para as crianças alugar... Para alugar, para as crianças andarem. Mãe, vem pra cá. Chama uma galerona. Vem todo mundo pra cá para poder conhecer a passeia da Assembleia. Já que você não quer me ver. Estou fazendo aquele momento dramático. Ah, e só uma coisa. Aqui, um hábito muito lindo de Belo Horizonte. Tem família que passeia de bike. É um passeio em conjunto. Então, assim... É uma bicicleta grandona que vai o pai, a mãe e o filhinho atrás. Às vezes, quando tem dois filhinhos, põe um na frente e uma cestinha. São umas bicicletas... Às vezes, que tem a parte da frente dela altona. Que fica o guidão altão, assim. É muito legal. Muito legal. Um passeio em família mesmo. Tem de tudo aqui. Não dá pra mostrar. Porque... Às vezes, tem família que não gosta, né? Ó, pôs a mão... Ah, então a câmera, ó. Pôs a mão em cima. Olha lá o lindo aqui, ó. Olha lá o meu fituquinho lá. Cadê? Gente... Fala sério, a pessoa sem noção. Eu não sei a direção aqui. Ele, ó. Vou parar com isso. Vou mostrar pra cima. Chega. Acabou. Foco, Tatiana. Foco. Meta. Partindo aqui do centro da minha vida. Meu maridão e meu filhão. Ai, amores da minha vida. Então, aqui. Que tal lindo? Do lado de cá. Aqui, ó. Deixa eu ir mais perto pra você poder ver. Que... Eu tenho que baixar isso aqui. Não dá, ó. Porque senão... É aquele cucurutinho de trás do celular. Ah, por ali entra cá. Tá vendo? Eu tô dentro da pracinha. Aqui tá o Tatá e o Lilo. Eu vou começar dali que eu acho melhor. Deixei o centro da minha vida ali atrás, meus amores. Aqui tem o lindo. Ali estão os brinquedos das crianças menores. Deixa eu passar daqui pra não... Não atrapalhar. O Doisberto já veio? Ai, ó. Chegando o Doisberto, ó. Ele que é o palhaço. Que faz e a gente adora ele. Olha lá, filho. Olha lá. Já, já ele tá na perna de pau. Olha lá. Olha lá, que legal. E todo mundo vai fervendo. Ele vai chegando. Parece abelhinha no mel. Mãe, olha que escultura mais linda na parede. Olha que coisa mais linda. Eu vou partir dela pra te mostrar. Olha só. Então aqui, aí eu tô indo pra direita, é a pracinha das crianças. Mãe, complete o coração e venha para a pracinha do Samblé. Que beijo. Ó, contei o pessoal, Mara. E aí? Vem, eu vou sentar aqui. Isso aí. Beijo.